Pra nunca mais esquecer Noite adentro e você Parece que não tem fim Por que que a gente é assim? Você bebe, contém, vim Beija, contém, fala, conta, vim Eu também Bebe, contém, vim Beija, contém, fala, conta, vim Eu também Pra nunca mais esquecer Noite adentro e você Parece que não tem fim Por que que a gente é assim? Trata 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 Você bebe, contém, vim Beija, contém, fala, conta, vim Eu também Bebe, contém, vim Beija, contém, fala, conta, vim Eu também Bebe, contém, vim Beija, contém, vim Beija, contém, vim Beija, contém, vim Beija, contém, vim Eu também, bebe quando tem, vim, veja quando tem, fala quando tá afim, eu também. Me dê motivos pra olhar pra trás, eu tive tantos pra te esquecer, você não teve amor, mas eu confesso que foi bom demais, te ver ligar e não te atender, você que me ensinou, eu te avisei. Eu já não sei se você lembra mais, eu fiz de tudo pra você me ver, pra não te esquecer. E tudo que eu fiz ficou pra trás, como se nada fosse te prender, a vida eu te ensinou, eu te avisei. Eu vou achar alguém melhor do que você, eu vou achar alguém melhor do que eu te avisei. Eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. Eu te avisei, eu te avisei. Eu te avisei, eu te avisei. E aí